Música Olá lindonas, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui novamente no escritório novo e esse é o penúltimo vídeo de decorando o escritório porque sem ser o próximo, que o próximo ainda vai ser um CRI e faço você de decoração, no outro já vai ser o tour do escritório então aguardem que ainda esse mês de dezembro eu pretendo postar o tour pelo escritório se tudo der certo, se as coisas que eu comprei forem instaladas mas aguardem que eu vou fazer de tudo que eu puder liberar Bom, o nosso vídeo de hoje é vídeo de decoração e eu já vou decorar essa parede aqui que fica por baixo dessa prateleira que nós colocamos nas caixinhas e ela está toda lisa, branquinha eu até pensei em deixar assim e colocar algumas coisas em cima da cômoda eu vi umas inspirações com quadrinhos e eu fiquei louca e o que eu imaginei? vai ficar outro cenário pra eu poder gravar vídeos então vai ficar um fundo bem legal até que a Eletise, que já era lá do blog e aqui do canal também tem bastante tempo que é aquela loja que vende os espelhinhos decorados que eu usei pra decorar o meu corredor e também o closet, não sei se vocês lembram ela me enviou essas molduras de espelho, gente isso aqui é tudo de bom, muito lindo eu fiquei apaixonada, é tipo de princesa mesmo bem bonito, então é legal pra decorar quarto perto da penteadeira aqui no escritório eu acho que vai ficar legal decorar closet e você pode apitar por colocar uma foto por dentro ou simplesmente deixar a moldura apenas, né? e ela tá com uma película então tá dando pra vocês verem o espelho direitinho porque tá com uma película protetora pra não arranhar e é alto adesivo, gente tem um adesivinho aqui atrás a gente vai descolar depois e vamos prender na parede então é muito fácil a aplicação, é rápido não é caro e fica muito bonito são quatro molduras esse kit eu escolhi o maior e é essa moldura essa quadradinha e essa outra grandona aqui, ó são quatro duas grandonas, duas menores e a gente vai colocar também na decoração aqueles quadrinhos que eu mostrei pra vocês no vídeo de mimos recebidos ou comprinhas que são os quadrinhos de contact isso aqui é contact ou se vocês não quiserem comprar que apesar que é muito barato tipo, eu acho que é até mais barato do que o papel contact né, que o papel contact não é tão barato assim é, eles são moldurinhas e aí você pode optar também por colocar a foto por dentro ou simplesmente deixar a moldura solta então eu vou colocar aqui na parede essas moldurinhas e no início eu vou colocar duas fotos só é, essa foto aqui que é marcante pra mim que é, eu e meu amor com a camisa do Fluminense eu ia até colocar no casamento acredito que depois eu vá colocar ou coloque num porta-retrato e tal mas essa aqui é marcante que foi no nosso pré-casamento não lembro, acho que foi o pós é, pré-casamento e eu vou fazer assim, gente cada moldura eu vou deixar vazia a princípio à medida que for acontecendo fatos marcantes, sabe eu vou imprimir uma foto e colocar ela em cada moldurinha e aí mais pra frente vocês vão vendo depois eu gravo um tour atualizado vou mostrando no Insta então vamos lá se vocês quiserem conferir como eu vou decorar a minha parede usando quadrinhos e molduras espelhadas é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá depois de ter organizado todos os adesivos é hora de ver onde vai ficar cada um na parede eu coloquei um e agora vamos colocar o outro juntinhas e essa moldura é muito fácil de aplicar ela vem dois adesivos atrás e aí é só tirar uma película protetora e pressionar na parede não pode errar pressiona no lugar exato porque se você errar pra tirar, gente só quebrando o espelhinho porque ele gruda muito é uma fita assim poderosa, sabe ela gruda demais e aí se você conseguir tirar você vai arrancar um pedacinho da parede então tem que ver o lugar exato eu coloquei uma foto dentro dessa moldura mais quadradinha encaixei assim e ficou linda, né? e agora eu vou colocar os outros do mesmo jeito arrancar a película e ir encaixando as moldurinhas pretas são de papel contact já veio pronta mas vocês podem fazer à mão e não tem segredo você vai aplicar e depois vai vir com um paninho somente pra poder tirar as bolhas e deixar bem fixado na sua parede é bem facinho, né? aí vai montando do jeito que você quer cada moldura e aí vai ficando bem fofinho também e aí e aí e aí depois de aplicado todas as molduras a gente vai vir por cima da moldurinha espelhada e vamos remover a película protetora ela vem pra poder não arranhar o seu espelhinho e aí então é isso espero que vocês tenham gostado do resultado final eu amei ficou super fofo deu toda uma diferença aqui no escritório essa parede estava sem graça branca, vazia e agora está cheia de moldurinhas e como eu falei pra vocês a cada ocasião especial eu quero colocar alguma foto em uma das moldurinhas salteada não quero preencher todas quero deixar algumas vazias mesmo de enfeite e eu coloquei os adesivinhos espelhados pequenininhos aqueles de formas eu usei o de coração e o de florzinha pra poder preencher um pouco do espaço vazio os adesivos também são da Eletizy que é a mesma loja dessas molduras espelhadas maiores e elas são de acrílico gente então eu vou deixar todas essas informações junto com o preço o link do site tudo no blog pra vocês o link vai estar aqui embaixo e as molduras pretinhas eu vou deixar o link lá embaixo também eu quero fazer um agradecimento especial ao Auri e também a Deise Meire fizeram aquela pintura linda era uma foto minha e o Auri pintou e ficou muito legal e eu tava louca pra colocar aqui no escritório o mais incrível gente essa pintura veio lá da Itália então viajou o mundo pra poder chegar aqui no interior de Minas Gerais olha só que incrível isso né então não poderia deixar de colocar aqui no meu escritório no meu cantinho pra mostrar a todo mundo que vier aqui essa foto que é muito especial pra mim e juntamente com a foto minha do meu amor e depois eu quero colocar outras aqui também especiais bom então é isso se vocês gostaram desse vídeo cliquem em gostei não deixem de se inscrever no meu canal pra conferir mais vídeos de decoração de que nem faz você e passei pelo blog pra conferir todas as minhas fotos de perto mais detalhes e informações né dos quadrinhos das molduras e é isso pessoal mil beijinhos obrigada por me assistir até o próximo vídeo tchau